E aí Tá ficando, tá gravando Salve, salve, cruzada Diogo MT-07 Essa porra é doida Mais um diazinho de rolé aí Vamos curtir aí com o Diogo MT-07 Uma seguida de serra aí Passar uns índios aí pro YouTube Vamos junto com a feria E a terra rosa do sol aí Direção a partilha do sul Fala do Campeão do Tremitente Vamos junto aí, vamos curtir o passeio Esse dia eu passei aqui quase Cheguei a voar fora da moto Não sabia que tinha aquele calombo ali Aí dei um salto ali pra filmar Tá gravado, pra não fruto Que nóis Que é que foi E aí, sai maluco E aí vai começar Vamos curtir o passeio Vai passar frio Agora tá quente né Vai ser diferente Vamos curtir o passeio Quero gastar Vira de serra Vamos curtir o passeio Bora fazer o passeio Vamos curtir o passeio Vira de serra Vamos curtir o passeio Vamos falar Vamos falar Participar do passeio Aí começar E deixar o passeio Vira de serra Vira de serra Vira de serra 45 e três Para dar o mesmo Valeu a força Vamos louco Segura A KMC vai começar Vamos lá. 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 Vamos lá no M307 aí para os que estão no canal Vamos subir! Aí é o turno no M401 E aí 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 E aí